Ele não tem força moral para as pessoas, não tem respeito pelas pessoas, vai das pessoas, gato e sapato e fica por isso mesmo. O povo de grossa é sofrido, humilhado, apanhando e não presta atenção no que é para prestar. Sabe por que eu digo isso? Porque eu estou com o meu salário atrasado, 58, 53 dias, e eu botei um vídeo com a verdade e eles acham que é mentira. Agora estão comprovados. Eu tenho como provar que eu estou com o meu salário atrasado. Moro numa casa de aluguel, vou ser despejado, papel, luz e água aqui para pagar. Não tenho condições de pagar porque o meu salário não recebi. Aí ele acha que eu não tenho o direito de reformar. Aí ele acha que eu não estou com meus direitos. Eu estou com meus direitos. Eu sou um cidadão brasileiro e tenho dignidade pelo meu trabalho. Pelo meu trabalho, eu sou um senhor de idade, tenho 53 anos de idade, 57 anos de idade e nunca eu fui respeitado. Sempre fui humilhado, que não estou sendo. E não foi despejado, eu não fui despejado. Botaram para fora, queriam botar para fora com o abandono de trabalho. Eu trabalhando num serviço e me deram uma falta de 15 dias eu trabalhando. 15 dias de suspensão eu trabalhava. E o salário da casa? E o salário da casa? Sua casa. Da minha casa? Não, foi o que me disse. Seu nome é Líder, seu nome é Líder. Está atrasado. Benedito Caimga Freire, cálculo seu disposto. Moro!